Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem e vou começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui, meninas, é muito esperado, né, por muitas de vocês que me acompanham aqui. Então, que é aí dos kits da crochética do mês, tá? Então, vou estar liberando pra vocês quais que são os kits aí que estarão em oferta esse mês de fevereiro. Então, que vocês podem estar adquirindo até o dia 28 do 2, tá? Então, uma oferta melhor que a outra, de variados valores, variados produtos, aí para vocês conseguirem estar adquirindo. Lembrando que todos os kits vocês podem estar escolhendo as cores, tá? Que vocês preferem, então vocês podem estar escolhendo as cores. Não precisa ter CNPJ com o CPF, vocês conseguem estar adquirindo o kit de vocês. Melhor dos mundos, né? Porque a maioria das fábricas aí pedem valor mínimo de 2 mil reais, por exemplo. Então, que às vezes nem é acessível pra vocês. Outras fábricas tem que ter CNPJ e a maioria das artesãs que estão começando agora não tem. Então, a fábrica crochética, né, eles dão essa possibilidade de você estar comprando material de qualidade, direto de fábrica e em conta, né? Então, melhor dos mundos aí para as artesãs que estão começando agora. Até mesmo as que já tem aí, né, um caminho já aí de crochê, né? Então, vou falar pra vocês qual que é os kits. Tenho certeza que vocês vão amar porque eu amei um kit melhor que o outro que vocês conseguem estar aí adquirindo. Lembrando, né, os contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar pra vocês todos os contatos na descrição do vídeo para vocês poderem ter contato com a fábrica. Tentem mandar mensagem no horário, né, comercial aí, das 9 às 5 horas da tarde. Tentem mandar mensagem nesses horários. Que daí vocês vão ser respondidos, tá? Porque à noite eles não atendem, né? Então, aí é por ordem de chegada também. Então, tentem mandar mensagem nesses horários que fica melhor aí para vocês. Vou também deixar no primeiro comentário aí o contato, tá? Pra quem não sabe, a descrição do vídeo eu vou deixar no primeiro comentário aí o contato deles. Então, vou aí compartilhar com vocês qual que é os kits. Vou, né, falando aqui e deixando as fotos aqui do lado também para vocês. Se vocês quiserem só tirar um print, vocês conseguem tirar. Porque lembrando, vocês têm que falar o cupom. Todos os kits, se não me engano, todos eles têm brinde, tá? Então, vocês falando o cupom, vocês ganham o brinde do kit, tá bom? Então, falem sempre o meu cupom. O meu cupom deste mês é... Eu vou deixar passando aqui, mas é FEVEGIZE, tá? Então, aí é o começo do mês, né? E GIZE. Eu vou deixar passando aqui para vocês. Mas sempre falem o cupom que dessa forma vocês ganham o brinde. Se vocês não falarem o cupom, não vão ganhar o brinde, tá? Então, aí é muito, né? É muito bom se vocês falarem que daí vocês ganham o brinde. Então, bora lá. Que eu vou estar compartilhando com vocês qual que é os kits, tá? Tem cinco kits. Um mais bom, né? Que o outro aí. Até de pole desse mês, né? Eles conseguiram... Aí tá incluindo de pole, um kit de pole, um kit de mesclado, né? Outro kit que vocês conseguem estar adquirindo mais quantidade. Outro menos quantidade, mas mais quilos. Então, eles conseguiram aí achar, né? Uma média que ficaria melhor para vocês, tá? E sempre pensa nas artesãs. Então, bora lá que estarei compartilhando com vocês qual que é os kits aí promocional desse mês. Começando pelo primeiro kit. O primeiro kit é 24 cones de 1 kg, tá? Então, por exemplo, esse daqui é de 1 kg. Então, para quem não conhece a marca, eu utilizo o ordem 6. Mas eles têm ordem 4 e ordem 8, tá? Então, esse aqui é de 1 kg. Ele é 85% algodão e 15 outras fibras. Esse daqui, por exemplo, é o marão dourado, tá? Tem muitas aberturas aí de caixa, né? De pacote, que eu mostro para vocês aí os materiais. Por exemplo, esse aqui também já está aberto, ó. Porque todas as vezes que chega material para mim, eu gravo vídeo e abro assim para vocês estarem vendo. Então, vocês também podem ver em vlogs da produção que sempre tem os materiais aí da fábrica Corset. Que eu já falo mais de dois anos, né? Que eu utilizo essa marca e recomendo, tá? Então, esse aqui tem 24 cores de 1 kg, mais 6 multicores, que vocês vão estar podendo escolher as cores. Ó, os multicores, meninas, eles também são 85% algodão e 15 outras fibras, tá? Então, os multicores vêm 226 metros e o tex é o mesmo aqui com o barbante, tá? 885, o tex dele. Esse aqui, por exemplo, ó, ele é laranja e amarelo. Muito lindo também, ó. Como vocês podem ver, eles são muito bonitos, as cores são bem vivas. Não desbota, tá? Então, super recomendo. Como eu falei para vocês, eu utilizo mais dois anos, tenho peças aqui em casa. Então, o que já faz, é, bata e enxuga e elas estão do mesmo jeito, tá? Então, esse aqui tinha 24 cores de 1 kg, mais 6 multicores e vocês estarão ganhando de brinde, se falar o cupom, um desse aqui, que é o mescla, tá? Então, o mescla de 600. Esse daqui, por exemplo, é de 1 kg, porque eu não tenho aqui em casa de 600, tá? Mas é só para mostrar para vocês como seria o mescla, tá? Então, o mescla, ele é um brinde, então, eles vão mandar lá para vocês como brinde. Então, esse aqui, vocês não podem estar escolhendo as cores. Esse daqui, meninas, ó, é um napolitano, mas que nem eu falei para vocês, é só para mostrar como que seria, tá? Então, o mescla, ele é assim, vários tons num barbante só, tá? Então, ele é bem bonito também. Então, nesse kit, vocês vão estar ganhando um brinde, que é o mescla de 600, tá bom? Então, um kit bem legal, né? Que vocês podem estar aí, quem nunca adquiriu, pode estar, né, nesse kit, vendo um mesclado e a cor lisa de 1 kg. Esse kit aqui, meninas, vocês conseguem parcelar até 6 vezes, tá? No cartão Visa e Mastercard, tá bom? Esse kit aqui, e o valor dele estará saindo, né, no cartão a 600 reais. E aí, se vocês fazerem o Pix, ele estará saindo aí pelo valor de 580 reais, tá? No Pix. Então, esse kit aqui. Agora, vamos aí para o segundo kit. O segundo kit, meninas, é 11 cones de 1 kg, tá? 11 cones de 1 kg, que nem vocês estarão adquirindo no segundo kit. 11 cones de 1 kg, mas, né, falando do cupom, vocês ganham de graça aí um Mix Fantasia, de... Um Mix Fantasia, vocês ganham, tá? Então, aí, falando o cupom. O Mix Fantasia, para quem não sabe, é várias cores num cone só, tá? Então, eu tenho esse daqui, por exemplo, que é várias cores num cone só, para quem gosta de trabalhar aí com, né, com trabalhos coloridos. É uma ótima opção esse kit, que vocês ganham esse Mix Fantasia e 11 cones de 1 kg, tá bom? Vocês conseguem estar adquirindo esse kit. Esse kit aqui, meninas, ele é 258 reais aí, e no Pix, 253 reais, tá bom? Então, se, às vezes, eu esqueci alguma informação, vai estar passando a foto aí, para vocês, bem certinho, tá? Porque, como é muitas informações, às vezes, a gente passa, dispersa... Então, agora, eu vou passar para vocês o terceiro kit, tá? O terceiro kit, meninas, ele também é diferente, né? Então, eles tentam todo o kit trazer aí diferenças para vocês, mas que vocês consigam estar adquirindo, né, de variados valores. O terceiro kit, meninas, é 50 cones de 600, tá? Por exemplo, esse daqui é de 600, tá? Então, 600 gramas, eu utilizo ordem 6, mas, como eu falei, ele tem ordem 4, ordem 8. Ele também é 85% algodão e tem outras fibras. Então, nesse terceiro kit, vocês vão poder estar adquirindo vários cones, né? Então, para quem ainda não tem estoque ou quer ter, começar a montar seu estoque, ter variedade de cores, esse é um kit bem legal aí, que vocês conseguem ter, sim, variedade de cores, até mesmo podem tentar aí estar vendendo na região de vocês, na cidade de vocês, e tirando, né, um extra em cima. Então, esse kit, meninas, vocês estarão adquirindo 50 cones, né, de 600 e um brinde surpresa. Ou vocês falando do cupom, vocês ganham esse brinde surpresa. Nesse kit, aí, 6 vezes, tá? Vocês conseguem parcelar no cartão e desconto no frete ou frete gratuito, para algumas regiões. Então, entre em contato com a fábrica, sem nenhum compromisso, podem, sim, mandar aí pra eles qual o CEP de vocês, que eles estarão calculando o CEP de vocês e passando quanto que ficaria o frete, tá? Porque para algumas regiões vai ter frete gratuito e para outras vai ter aí desconto no frete. Mas super compensa, né? Então, até 6 vezes sem juros, o valor desse kit aqui é 699 reais no cartão. E no PIX, 665 reais. Lembrando que esses valores que eu passei para vocês não tem no... Não tem aí, né, o frete. O frete, vocês têm que entrar em contato com eles para eles calcularem. Por exemplo, o kit 1, o kit 2, o frete é pelo cliente. O kit 3, sim, eu falei, é desconto no frete ou frete gratuito. Então, entre em contato com eles, que eles estarão auxiliando vocês também. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, que por lá eu consigo auxiliar vocês melhor, tá? Então, também posso ajudar vocês se vocês têm alguma dúvida. Então, esse kit é bem legal, né? Um kit aí o valor um pouco maior que os kits anteriores, né? Mas vocês também conseguem estar aí adquirindo variedade de cores, né? E conhecendo ainda mais a marca. Eu convido você que já adquiriu a marca da Crochética, deixar comentário para mim falando o que vocês acharam do material. Então, né, porque eu sou bem suspeita a falar. Então, agora vamos para o quarto kit, tá? Que eu vou passar para vocês qual que é aí. Ele é seis cones, tá? Então, seis cones aí de multicores, tá? Então, que vocês podem estar escolhendo as cores, né? E vocês ganham mais um brinde, que é um pacotinho de pérolas, tá bom? Então, o brinde que vocês vão estar ganhando é um pacotinho de pérolas. E esse kit aqui, meninas, vocês, né, vão estar pagando 78 reais. Se passar no cartão, e se passar aí no Pix, é 75 reais, tá? E o frete é pelo cliente. Mas é legal se vocês também pegar mais um kit, né? Porque vocês pegando mais um kit, vocês estarão ganhando, né, adquirindo, por exemplo, dois kits, né? Vocês estarão adquirindo 12 cones, né? 12 cones assim, mais dois pacotinhos de pérolas que vocês vão estar ganhando, porque é dois kits. Então, é bem legal aí para quem quer estar conhecendo, né? Porque é bem bonito as cores, eu tenho variedades de cores. Até eu poderia estar gravando um vídeo mostrando para vocês aí todos os mescladinhos que eu tenho, né? Como eu tenho uma grande quantidade de cores, embora que todo mês eles trazem novidade, né? Então, a gente sempre tem que estar aí pegando, porque todo mês eles trazem novidades de cores. Então, é bem interessante aí, porque tem vários, né, mescladinhos. Daí, cada vez que a gente vai adquirir, tem cores novas que a gente não conhece. Então, é bem interessante. Até logo, logo, né, vai estar saindo para vocês aí, que vai estar chegando material para mim. E eu peguei umas cores bem diferentes que eu não tenho aqui no ateliê ainda, tanto de mescladinho quanto de cores lisas. Então, vai ser legal para vocês estarem vendo aí. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E, né, aperto em todas aí, o sininho, né, para não perder nenhuma novidade que eu trago aí para vocês. Porque vai ter aí abertura, esse mês eu acho que vai ter umas quatro aberturas de pacote, porque o meu pacote do mês passado ainda não chegou. Então, ele vai estar chegando, esse mês vai estar chegando no final do mês de volta. Então, vai ter aí praticamente uns quatro vídeos de abertura de pacote. Então, vai ter cores novas, gente. Tô bem ansiosa aí, porque é mais para o final do mês, né. No segundo pacote que chegar para mim, eu pedi cores que eu ainda não tenho. Então, já tô ansiosa aí para ver como que são as cores, que foi o lançamento que eles lançaram aí, né. Então, bora lá para o quinto kit. Mas não menos importante, último, né. Então, o quinto kit, no caso, ele é de fio de poli, tá. Então, eu sei que muitas artesãs gostam sim de estar produzindo com polipropileno, né. Que fazem baradinho, fazem toalhinhas. Eu não utilizo muito, tá. Então, eu não utilizo muito aí poli, né. Mas eu gosto sim de estar utilizando ele para estar fazendo aplicações. Então, para quem também não gosta, não tem costume de estar utilizando polipropileno para estar fazendo aí peças, né, ou baradinhos. É uma ótima opção você adquirir esse kit para estar, né, montando estoquezinho aí para quem utiliza como cola, como eu, né. Porque eu direito ele e, gente, não sai, tá. Se vocês utilizar ele aí para estar fazendo aplicação de flores, de cabeça de coruja, de megarose em trilho, de mesa, não sai. Você tem que cuidar até na hora de você estar fazendo aplicação para depois querer tentar tirar, não vai conseguir, será. Então, é uma ótima opção para quem não faz aí baradinho ter, né, o polipropileno. Eu indico daí o tom branco, tá. Eu gosto de utilizar o branco. Eu não gosto de utilizar para estar fazendo aplicação vermelho, rosa. Porque se às vezes ficar um pouquinho para fora ali, já vai aparecer a cor. E o branco não. O branco ele fica, né, praticamente transparente ali. Então, esse kit aqui, que é o último, né, ele é, o total aí, 12 cones de polipropileno. Ele é da grossa, tá, e vem 500 metros. E esse daqui, esse kit, vocês estarão ganhando falando cupom, duas toalhinhas de brinde, tá bom. O valor desse kit no cartão sairá a 116 reais e no Pix, 112 reais. Lembrando que o frete é pelo cliente. Então, foi esse, meninas, os kits, tá. Então, aí, teve kit de poli, que nem eu falei, teve kit de multicor, teve kit aí de cones de 600, de cones de 1kg. Então, variados aí kits para vocês poderem estar adquirindo. Então, falem o cupom aí, que vocês estarão ganhando todos, no caso, ganhando o brinde do kit, né. Porque cada kit tem um brinde diferente. Então, vocês adquirindo o kit, vocês têm que falar o cupom para estar ganhando o brinde daquele kit. Mas, super recomendo para vocês, como eu falei. Então, é de ótima qualidade. Tenho certeza que vocês vão estar a amar, amar, adquirir esses, né, esses materiais. E qualquer dúvida, é só me chamar. Pode deixar o comentário aí para mim, falando, né, se vocês já adquiriram, se vocês têm vontade de adquirir. Né, eu espero que sim, que vocês consigam adquirir o kit de vocês para estar montando estoque. Aí, né, porque, querendo ou não, meninas, dia das mães chega assim, né. E a gente precisa ter estoque para estar produzindo nossos trabalhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de todas essas kits. E eu espero vocês indo no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!